Rosineu, mais uma pra deixar. Vai ser Corinthians a resposta. Você jogou em dois times que tem as torcidas mais apaixonadas do Brasil. Que é o Corinthians e o Atlético. Qual a melhor torcida? A melhor? Entre Corinthians e Galo. Eu sempre falo que a torcida do Corinthians é uma torcida que você não vai ver em lugar nenhum. Porque é a única torcida que o time toma um gol e os caras parece que o gol foi a favor. Então assim, o diferencial da torcida do Corinthians é essa, cara. Os caras te motivam o tempo todo. Os caras incentivam o jogo todo. E assim, os caras não vai enquanto não acabar o jogo. Se o time for mal, eles só vão vaiar depois que acabam o jogo. E isso o jogador sente campo. Você toma um gol e você olha pra arquibancada. Não tem como. Eu falava, quando jogava no Corinthians que a gente tomava um gol aí que o sangue ele ferve mais. Porque te dá aquela energia a mais pra você. Cara, a gente tem que tem que ir em busca do empate virar esse jogo porque não tem condições, cara. Olha isso. E a magia que a Fiel tinha no Pacaembu. Você jogou muito no Pacaembu. Fez muito gol ali. O Pacaembu era fora de sério. Eu não tive a oportunidade de jogar na arena, né. Mas assim, o Pacaembu, cara era uma coisa de louco. Eu falava, meu Deus do céu. Quando os caras começavam a gritar ali do lado eu falava, hoje não tem como a gente perder, não, cara. A gente revertia situações. Mas você não jogou nem contra o Corinthians na arena? Contra o Corinthians eu joguei. Jogou, né? Contra o Corinthians eu joguei na arena. E assim, eu fiz um gol no Corinthians também, né, cara. Eu falo, caramba, fiz um gol no Corinthians pelo Galo, né, quando eu tava no Galo. E qual foi o sentimento ali? Cara, é assim, uma coisa louca, cara. Porque, pô, você passa tanta coisa na sua cabeça e fala, caramba, cara. Foi uma vida aqui, né. A minha história é tão louca porque, assim, eu vim de uma família, cara, que a gente não tinha nada. Muitas vezes eu fiquei sem comida em casa, cara. Eu tenho 11 irmãos. A família é gigante. E assim, cara, é pobre mesmo. Pobre, não tenho vergonha de falar. A gente era pobre mesmo. Não tinha condições nenhuma. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. A gente sofreu pra caramba, cara. Sofri muito na minha vida. pra caramba. Eu já